Minhas irmãs perderam a virgindade entre 14 e 16 anos Engravidaram, casei aos 19 anos E foi com meu marido que perdi a minha Sou casada até hoje E pra minha família, eu que sou a vagabunda que não presta na família Enfim, tudo falsa Mas se tiver precisando de algo, sou eu E tu ajuda? Minha irmã trabalhava em um motel no horário da manhã E um dia foi trabalhar no horário da noite Por azar do destino Meu tio casado há 30 anos foi com a amante lá E quando minha irmã foi atender, deu de cara com ele Se escondeu antes que ele visse ela E pediu pra outra pessoa atender Detalhe, que ele mora a 700 quilômetros da cidade que moramos Ele era caminhoneiro e estaria fazendo entrega Por aqui E não, não contamos pra ti Ai gente, um grupo do WhatsApp, uma coisa assim Eu contaria Minha prima traiu o marido PM dela com o sargento da mesma equipe do marido Hoje ela é casada com o sargento e trai ele com o ex-marido Ai, acho que todo mundo sabe também Não sei se é mais complicado ser marido ou ser amante O cara tava pensando Tô economizando